Olá, bom dia. Meu nome é Oswaldo Andrade, prazer em recebê-los aqui no nosso escritório. Gostaríamos de apresentar nosso trabalho, que é fruto da união de artistas, designers e arquitetos que juntos fazem releitura de obras de arquitetura, geralmente projetos premiados. Há exemplos de J. Borges, que é um famoso artista popular pernambucano e nacionalmente e internacionalmente reconhecido. Romero Andrade Lima, que participou do movimento armorial fundado por Ariano Suassuna. E outros artistas mais astrados, como André Cardoso, que fazem releitura da mesma obra e nós podermos fazer uma comparação das diferentes expressões e do valor do artista. Há exemplos de Cristina McDover, que é uma artista mais criativa, cuja é de uma linguagem inovadora e que também tem muito sucesso. Enquanto os valores, é difícil pra gente dizer, porque cada um tem a sua remuneração. É diferente de cada um. Mas é muito interessante juntar todos esses e, inclusive, participamos com artistas italianos. É um projeto não só nacional, mas internacional. Nós chegamos a Chicago também, a Milão e a Cuba, uma exposição de design. Então estamos muito felizes em poder participar com vocês em Lisboa e agradecidos por essa oportunidade. Obrigado. Obrigado.